Música Volta Senhor pro teu povo e venha buscar a tua igreja Levar-nos pra um lugar novo porque o teu povo é o que mais deseja Pois neste mundo de dor nós não queremos mais aqui viver A grande falta de amor faz desfalecer Volta Jesus Volta Jesus Volta Volta Jesus Volta Jesus Volta Se o Senhor demorar A fé de muitos pode sucumbir Venha Senhor nos buscar Para nos ajudar A entrar no porvir Pois este clima tão tenso que o teu povo vive Hoje é mortal A tua volta agora é o essencial Volta Jesus Volta Jesus Volta 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 Jesus Volta Jesus Volta Volta Jesus 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 Volta, Jesus Volta, Jesus Volta Volta, Jesus Volta, Jesus Volta Volta, Jesus Volta, Jesus Volta Volta, Jesus 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 Volta, Jesus